Neste vídeo, o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança e deputado federal pelo partido de Jair Bolsonaro explica um projeto que possibilita dar à população acesso a remédios Confira! Olá amigos, hoje eu protocolei um projeto importante na questão de saúde é o projeto 4259 que permite comercialização, produção de medicamentos que já foram aprovados em no mínimo dois países da OCDE, dois países desenvolvidos então dois países desenvolvidos tendo o CRIVO nos seus mercados e aprovação dos seus mercados de medicamentos que são de necessidade aqui no Brasil mas que ainda não foram aprovados pela Anvisa eles estão automaticamente aprovados e a Anvisa mais tarde pode desautorizar ou reafirmar a autorização então basicamente esse é o projeto 4259 é um projeto importante para acelerar a nossa saúde e acesso a medicamentos que mundialmente já são aceitos e utilizados e obviamente que é um custo muito mais acessível E você gostou da notícia? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva!